Olá pessoal, aqui é o Ferres. Bom, eu resolvi fazer esse vídeo hoje à noite, principalmente por causa da reforma da Previdência, que acabou passando aí na primeira etapa. Claro que eles vão correr para poder aprovar a segunda etapa logo e depois vai para o Senado e provavelmente vai passar. Enquanto isso, nós temos que lutar, ainda temos que lutar para não passar, mas tudo indica aí que os 379 responsáveis pela votação do sim, os 379 representantes do povo que votaram nessa Previdência, foram de alguma forma, a gente acha, pelo voto, pela massividade do voto, foram de alguma forma induzidos a votar nessa reforma. Bom, de todo jeito o povo perde mais direitos, quem vai pagar a conta de um trilhão, eu não sei se realmente é ninguém rico, porque eu não acredito que ninguém rico paga nada nesse país, então o povo vai pagar a conta desse um trilhão. A gente vai ter um trilhão na conta e vai ter mais desemprego, vai ter mais gente sofrida há longos anos aí. Então se você não gosta de gente que pede dinheiro no farol, se você não gosta de gente que está te pedindo emprego, se você não gosta de gente que pede uma oportunidade para você, então agora você vai ter que se acostumar mais com isso ainda, porque a reforma da Previdência está passando. E aí você pode falar assim, pô Ferres, mas acho que você está exagerando, o país precisa disso e tal. Cara, na boa, tem amigo meu que comentou hoje, que comemorou e que me mandou, até falando, pô, mas a Bolsa subiu e tal. Aí eu já falei nesse canal aqui uma vez da Bolsa e muitas pessoas falaram assim, ah, mas, muitas não, algumas falaram assim, não, mas a Bolsa, claro que a Bolsa, tudo depende da Bolsa. De fato, alguma vez que a Bolsa subiu, você recebeu um aumento? De fato, alguma vez que a Bolsa subiu, a sua escola melhorou? O posto de saúde do seu bairro começou a ter o esparadrapo, começou a ter um metiolate, começou a ter aquela linha pra poder fazer a sutura, né, pra poder ali fazer aquele pontinho no corte que você teve durante o dia, né? Teve soro, o posto de saúde ganhou soro, ganhou o exame do Papa Nicolau, né? A gente sabe que não. A gente sabe que o que comanda as Bolsas de Valores são os especuladores e que isso é dinheiro que não produz nada, que não produz, produz mais riqueza, produz mais coisa juntada, produz mais, menos oportunidades, mais, menos oportunidades, sim, né? É uma escala de coisas ruins que isso produz, não são coisas boas, não são empregos, não são um projeto mesmo pro país. E aí eu te pergunto assim, de verdade, qual é o plano com um trilhão? A reforma vai passar, passou, beleza, e esse um trilhão, qual é o plano? Qual é o plano pra poder pegar essa massa de desempregados aí e dar uma pá, uma ativada nela e fazer o pessoal ter oportunidade de verdade? Qual é o plano pra fazer o país avançar, né? Qual é o plano de fato pras pessoas poderem ter um futuro num país tão rico? Num país tão rico, sim, mas que divide tão mal suas riquezas. E aí agora, com essa reforma, com esses 379 votos covardes, né? Porque quem votou pela reforma é sim covarde, e aí não adianta vir com o discurso de que Ah, eu fiz o melhor, porque eu achei que era o melhor pro país, eu achei que era o melhor pro... Desculpa. Eu achei que era o melhor pro país, eu achei que era o melhor pra nação no momento. 440 milhões de reais foram dados de emendas. O toma lá, da cá, foi feito de novo. A velha política, de novo, ganhou de novo. E você disse que votou no novo político, mas a velha política reinou de novo. Agora, de projeto pro país de verdade, cadê o projeto pro país? Esse um trilhão vai virar um número. Esse um trilhão vai virar mais... Mais uma vitória pro nosso governo, né? Então, é muito louco isso, assim. Eu vejo algumas pessoas que eu convivo defendendo e falando Não, tá na hora da mudança, tá na hora da mudança. Mas, caralho, essa mudança também nunca chega, velho. Tira o governo, põe o governo, a mudança não chega. Faz a reforma trabalhista, a mudança não chega. Tira a Dilma, a mudança não chega. Tira o PT, a mudança não chega. Cadê essa mudança? Ah, mas são só quatro meses de governo. Ah, mas são só seis meses de governo. Ah, mas são só sete meses de governo. E aí, depois da reforma trabalhista, o que mudou, de fato, pras pessoas que estão trabalhando? Perderam os direitos. Não foram mais registradas. São pessoas que estão trabalhando pelo MEI agora, né? Que tem que juntar os seus 50 reais ali, pra poder... Porque não tem mais carteira de trabalho assinada. E agora, depois da reforma, vem a capitalização. Que aí você, que não conseguiu pagar o seu MEI de 50 reais, vai ter que juntar 150 ou 120 reais por mês dos seus mil, pra poder fazer uma capitalização. Pra poder, quando você estiver com 70 anos de idade, você envelhecer. Você ter direito a uma aposentadoria com 70 anos de idade. Porque você só envelhece com 70 anos de idade. Quem limpa a casa dos outros, só envelhece com 70 anos de idade. Quem manobra carro, quem varre rua, quem serve cafezinho pros outros, quem faz faxina, só envelhece com 70 anos em diante. Não envelhece antes, né? Envelhecer antes com 40 anos é pros ricos. Que aí tem ali um Sesc, um Senai perto, um clube perto. Que aí tem uma possibilidade de um conforto mais perto da sua casa, né? Uma velhice onde pode fazer um pilates, uma velhice onde pode fazer uma caminhada, uma velhice que tem um remédio ali sempre à mão, tem um salário pra poder pagar o remédio, porque teve uma vida melhor, né? Então esses podem se aposentar com 40, 50 anos, enquanto o resto do povo com 70 anos vai mal, né? Mas eu pensei em gravar esse livro, esse vídeo mais indignado mesmo, e vocês me conhecem, sabem que eu não tenho hora nem lugar, né? Eu tô aqui nesse lugar aqui. Tem um quadro aqui atrás aqui, ó. Nunca usei esse cenário, é o quadro da minha filha aí. Eu nunca usei esse cenário aqui, tô na cozinha da minha casa, mas eu fiquei realmente indignado e falei, não posso terminar a noite sem fazer um vídeo sobre 379 canalhas. Canalhas, 379 canalhas que a história vai julgar. É nóis. Tchau.